Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiagem de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 Tom Faz assim, ode 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 e que eu já estou facendo do fato fading Me to zum, toma, 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 Toma,yang Jorge Lode ar совремão de Tris ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, belê, 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 belê Que hoje eu tô facendo, fato, fato, facendo Então toma, 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 toma Vênis, o bravo Tá ok, teu é gostoso, então já gato dá Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Bola aí, risa aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papir, faz assim Que eu já tô fazendo Fata, fata fazer Então toma, 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 toma Bola aí, grisa aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, faz assim E hoje eu tô fazendo Fata, fata fazer Então toma, 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 toma Pênis, o bravo Fata, fata fazer Fata, fata fazer Fata, fata fazer Fata, fata fazer Fata, fata fazer